Irmãos, estamos chegando ao final desta série sobre a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Hoje, semana passada, na quarta-feira passada, nós falamos sobre o juízo final. Juízo final parte 1. Hoje o juízo final não é a parte 2, é juízo final graça e justiça. Não vai ser parte 2 não. Juízo final graça e justiça. Mas antes de a gente começar o nosso texto aqui, ler o nosso texto e ir diretamente para o nosso estudo, talvez algumas coisas nós precisamos acertar, porque talvez o nosso entendimento, às vezes na nossa cabeça aqui, quando a gente está pregando, parece que está tudo sendo muito bem entendido. Não, está beleza e tal. Estamos no controle da situação e às vezes nós não temos. E às vezes algumas coisas ficam mal entendidas e às vezes a pessoa acha até que a gente é herégeo aqui na frente. E a gente nem está sabendo disso. Mas eu gostaria de fazer apenas uma recapitulação, por conta do que nós falamos, sobretudo, quando nós falamos assim, quem será julgado no dia do juízo final? E eu fiz a afirmação aqui, todos seremos julgados. Se você for procurar os escritos aí de Wayne Gruden, de William Hendrickson e outros comentaristas, eles vão falar, todos, todos aparecerão diante do Senhor no dia do juízo, todos serão julgados. Então não é heresia falar isso. O problema está no nosso entendimento do que é ser julgado. Essa é que é a grande questão. Há um tempo atrás, conversando com uma irmã aqui da igreja, e teve uma certa discussão por conta de um cântico. E é aquele cântico que fala que te louvarei, não importam as circunstâncias. Na cabeça dessa pessoa, estava assim, como se Deus não importasse com as circunstâncias. Era isso que quando ela cantava, doía, porque ela estava passando um momento bem difícil na vida dela, e ela achava que Deus não se importava, como se o cântico estivesse falando que Deus não se importava com as circunstâncias. E não é isso que o cântico está dizendo. Está dizendo que independente, o não importa, independente é o nosso português, que às vezes tem uma palavra que serve para vários significados, independente das circunstâncias, nós devemos adorar. Esse é o sentido. E quando a gente fala sobre julgamento, a primeira coisa que vem é, mas os crentes não serão julgados. Eles já são julgados em Cristo. Inclusive, uma pessoa comentou lá no YouTube, no canal lá, sobre isso. Eu sei e entendo e é perfeitamente, é isso mesmo que nós cremos. Que o crente já é julgado em Cristo Jesus, e por isso Paulo afirma aos romanos que já não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. E no capítulo 8 ele vai seguir ainda lá de falar assim, quem os condenará? É Cristo Jesus quem já resolveu o negócio, não tem mais condenação. Então, isso é bem entendido. Agora, nem todo julgamento é condenatório. Essa que é a explicação. Nem todo julgamento é condenatório. Então, eu gostaria, só para a gente esclarecer isso, vá novamente, nós lemos isso semana passada, mas eu convido você aí de novo, lá de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10. Quando eu estava estudando mais uma vez essa passagem, eu me lembrei de um caso no Antigo Testamento, quando as filhas de Zelofiade estavam, foram até Moisés, para que ele julgasse a causa delas, por quê? Porque Zelofiade teve apenas filhas, e quando ele morreu, como é que ia ser a partilha das filhas? Entregar para as filhas? Como é que ficaria isso? Mas e se as filhas casassem com outras pessoas de outras tribos? Uma parte da herança daquela tribo que Zelofiade fazia, ia para outra tribo? Como é que seria isso? E aí foi até Moisés, Moisés levou o caso ao Senhor, e o Senhor falou assim, o que elas estão falando é justo, podem dar a terra para elas. Foi alguma condenação? Não. O caso foi julgado, e não houve nenhuma condenação ali. Então, às vezes nós entendemos julgamento como se fosse tudo condenatório. E a gente sabe que não é. Existem tipos de julgamento que não são condenatórios. Então, 2 Coríntios capítulo 5, verso 10, diz assim, Observa. Por que importa que todos nós, todos nós, Paulo se inclui aqui, compareçamos perante o tribunal de Cristo? E para quê? Para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Todos vão comparecer, todos serão julgados, segundo o bem ou o mal que tenham feito. Então, queridos, não há nenhuma heresia em falar que todos nós seremos julgados. A grande questão é, o julgamento do crente, ele não é um julgamento condenatório, mas é para receber o seu galardão. Mas como ele vai receber esse galardão? O Senhor julgará as suas obras e dará o seu galardão de acordo com aquilo que ele julgar. Falamos semana passada sobre isso, sobre o galardão, que os galardões são diferentes. Gente, se você for lá em Apocalipse, você vai ver, ao vencedor, dar-lhe-ei uma pedrinha branca com um nome novo. Ao vencedor, falhei coluna na minha cidade. Ao vencedor, são galardões diferentes. Como isso acontece, nós não temos como explicar especificamente, só quando chegarmos lá. Entretanto, haverá galardões diferentes. E como é que vai ser dado esse galardão? Segundo o que o Senhor julgar, segundo as nossas obras. Ok? Joia? Agora, no que diz respeito ao ímpio, sim, aí o julgamento é condenatório. Ele também julgará segundo as obras e o ímpio receberá o seu castigo. Ok? Para a gente encerrar esse assunto, vamos dizer assim, né? João, capítulo 5, verso 24, a 29. Eu vou ler os irmãos, por favor, acompanhem. Diz assim a palavra do Senhor. Em verdade, em verdade, vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entre em juízo, mas passou da morte para a vida. Ok? Não tem mais condenação sobre ele. O juízo aqui está de acordo com condenação. assim como a gente vai lá em João 3, 18 e é o mesmo sentido. Quem crê não é julgado. Ou seja, quem crê não será julgado para a condenação. Quem não crê já está julgado. Ou seja, já está condenado. Lá é o sentido esse. Assim como aqui. Quem não vai entrar em juízo. Por quê? Porque já passou da morte para a vida. O Senhor já transportou do Império das Trevas para o Reino do Filho. Então foi isso que aconteceu. Em verdade, em verdade vos digo que vem a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo e lhe deu autoridade para julgar porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. todos. Agora observa o 29. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida. Os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então, queridos, não há nenhuma contradição aqui nas Escrituras quando fala sobre que as obras serão julgadas, que todos serão julgados, ainda que em Cristo os santos já foram julgados no que diz respeito à condenação. Eles já não são mais condenados porque Cristo tirou essa condenação. Entretanto, as obras ainda serão julgadas para que cada um receba o seu galardão. É um outro tipo de julgamento, não mais o condenatório. Tá bom? Agora, entrando mais dentro do nosso texto, ou melhor, eu convido você dentro do nosso tema, convido você a ir em Mateus capítulo 25 capítulo 25 Mateus capítulo 25 verso 31 a 34 e também o verso 41. Eu vou ler o verso 31, 32 e 33 e eu peço a igreja para ler comigo o verso 34 e o verso 41. Então, eu vou ler aqui o verso 31 a 33 e depois o 34 e o 41 a igreja comigo. Diz assim a palavra do Senhor. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas em sua presença e ele separará uns dos outros como o pastor separa dos cabritos as ovelhas e porá as ovelhas à sua direita mas os cabritos à esquerda. A igreja comigo? Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Verso 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda apartai-vos de mim malditos para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Hoje nós vamos trabalhar justamente esse conceito no que diz respeito à recompensa e castigo mas que eu dei o nome aqui de graça e justiça. E por que que eu fiz isso? Como eu acabei de dizer que as nossas obras serão julgadas para que recebamos o nosso galardão nós temos queridos uma tendência muito forte de achar que nós conseguimos alguma coisa no céu. Nós temos uma tendência muito forte de achar que somos participantes da nossa salvação. Isso vem de muito tempo. então que as nossas obras nos salvam. Então por conta disso eu ao invés de usar o termo recompensa que não há nenhum problema nisso a Bíblia fala sobre recompensa mas eu preferi usar o termo graça e no caso de castigo eu usei justiça porque é justamente isso. O que recebemos o que vamos receber é por graça. O que os ímpios vão receber é por graça. é por causa da justiça de Deus. Então por conta dessa tendência eu preferi usar o termo graça. Observa o que Anthony Huckman escreve no seu livro A Bíblia e o Futuro. Jesus deixa indubitavelmente claro que tais galardões sendo dons da graça de Deus são imerecidos. Jesus deixa sem dúvidas claro que tais galardões os galardões que nós vamos receber sendo dons da graça de Deus são imerecidos. É por isso que vai ser julgado as nossas ações porque não sou eu que vou chegar lá e estar os prêmios em cima da mesa vou dar essa ilustração e eu falo assim eu quero aquele ali é o senhor quem vai julgar e vai falar assim o seu é esse aqui se eu vou sentar na primeira fileira do coral celestial ou na última ou no meio não sou eu quem vou determinar usando uma outra ilustração não estou dizendo que vai ser desse jeito a Bíblia não fala sobre isso tá mas é só para dar uma ilustração se eu vou sentar na frente não você vai sentar ali na quarta ou quinta fileira na frente não então quem vai determinar isso é o senhor é por isso que ele julgará as nossas obras e assim nos dará o nosso galardão é graça e nós vamos nos sentir feliz mesmo que seja na última poltrona da última fileira do coro celestial é graça e nós vamos nos sentir feliz porque nós estamos na presença do senhor é pela graça dele independente se vai ser na primeira ou na última graça se o meu copo vai ser aquela canequinha de esmalte que a gente toma café lá na roça ou se vai ser aquele canecão de chá que a gente toma lá no outback não importa é graça e a gente fica feliz e nós vamos estar felizes porque nós estamos na presença do nosso senhor mas é graça sempre foi e sempre será graça Charles Spurgeon diz essa frase achei muito interessante porque ontem eu estava lendo um dos seus sermões e aí falava sobre justamente esse capítulo 25 e ele expondo esse texto ele fala assim o senhor primeiro nos dá graça e depois nos recompensa com ela ou por ela ou seja sempre é é a graça do início ao fim ele nos dá a graça e nos recompensa pela graça por causa da graça então as nossas obras serão julgadas sim receberemos nosso galardão por conta do bem que fazemos sim entretanto não fazemos bem nenhum se o senhor primeiro não nos der graça então tudo é pela graça tudo da mesma maneira aqueles que estão fora por mais que pareçam fazer coisas boas vão receber a justiça de Deus talvez você seja uma daquelas pessoas que fala assim ah fulano de tal é tão assim tão assim tão assim faz isso aqui cuida bem da família é bom pagador e tudo mais só falta ser crente então falta tudo ele será julgado segundo a justiça de Deus e será condenado porque se não tem Cristo tudo o que ele faz não é para a glória de Deus se não é para a glória de Deus ele está condenado não são por isso falo que não são as nossas ações mas o que faz a diferença é a graça de Deus as nossas ações elas são vistas como boas diante do Senhor porque quando nós fazemos para a glória do Senhor e serão julgadas assim aquelas que nós não fazemos para a glória do Senhor que o Senhor sabe sabe a intenção do nosso coração elas também serão descartadas e queimadas pelo fogo mas ainda que chamuscados ainda que com cheiro de fumaça a gente passa agora aqueles que estão fora de Cristo aqueles que não foram não foram que rejeitaram o evangelho do Senhor por mais coisas boas humanamente falando socialmente falando culturalmente falando que possam fazer a Bíblia nos fala que toda essa justiça é como trapo de imundícia e elas serão condenadas juntamente com aqueles que a praticam então queridos é por isso que as vezes eu falei isso com o pastor Fábio que eu falei que eu ia falar sobre isso e aí aproveito o gancho aqui tem muitas pessoas que talvez nós vamos nos espantar quando chegarmos no céu e falar assim você está aqui que maravilha mas pode ser também que nós não encontremos muitas que nós gostaríamos que estivessem ou que acharíamos que achamos que estariam pode ser porque nós não conhecemos coração só o Senhor sabe enganoso é o coração e desesperadamente corrupto quem o conhecerá? e agora então já que graça e justiça tem essas duas coisas da parte do Senhor para julgar os seus e os ímpios e agora não tem meio termo só há dois destinos inferno ou o céu então vamos observar queridos é o que nós vimos aqui verso 34 falando para os salvos então dirá o rei aos que estiverem à sua direita vinde benditos de meu pai entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo é o que nós queremos ouvir é o que vamos ouvir em nome do Senhor Jesus mas também tem o verso 41 que diz então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda apartai-vos de mim malditos para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos faz parte do evangelho também falar sobre o inferno e eu vou começar justamente com essa com ele queridos inferno esse é o lugar para onde todos os que rejeitaram Jesus serão enviados eternamente eternamente esse é o lugar o inferno não é uma um pensamento filosófico o inferno não é algo assim tirado da invenção humana o inferno é real e é um lugar é o lugar onde aqueles que serão condenados pela justiça de Deus passarão a eternidade em sofrimento observa o que J.I. Parker fala sobre isso ele diz assim os que estiverem no inferno perceberão que sentenciaram a si mesmos ao castigo amando as trevas e não a luz preferindo não ter seu criador como seu senhor escolhendo o pecado autoindulgente do que a retidão auto negada e rejeitando Jesus em vez de ir a ele os que estiverem no inferno saberão não somente que o merecem por seus feitos mas também que em seus corações o quiseram é desse jeito é desse jeito mas por que que esse sofrimento é eterno porque o nosso Deus é um Deus eterno e toda a ofensa que nós assim fazemos a ele é uma ofensa que tem consequências eternas se eu e você não recebemos essa consequência é porque o senhor aquele que é eterno se fez carne veio aqui e morreu a nossa morte foi julgado no nosso lugar sofreu as angústias do inferno no nosso lugar para que nós não pudéssemos ir para este lugar entretanto aqueles que rejeitam o evangelho continuam ofendendo o senhor e receberão o seu castigo eternamente porque não se arrependeram deles então por que o inferno é um lugar que de sofrimento eterno porque o nosso Deus é um Deus eterno queridos é nós precisamos observar isso a luz sempre das escrituras é a bíblia que fala que Deus é eterno e que aqueles que rejeitam o evangelho aqueles que não creem no evangelho aquele que não crê no senhor Jesus está condenado é a bíblia quem diz o próprio senhor Jesus foi a pessoa que mais falou sobre o inferno e ainda há pessoas que tem coragem de negar a existência do inferno como a bíblia descreve o inferno vamos ler alguns textos tem muitos outros mas eu escolhi três aqui para a gente observar como a bíblia se refere ao inferno ou como é este lugar Marcos 9 48 vamos ler o 47 e o 48 para ele fazer sentido que o 48 ele é só um pedaço o senhor Jesus está falando sobre a questão dos tropeços aquele que faz tropeçar e tudo mais e aí no verso 47 ele e 48 ele vai fechar esse pensamento aqui sobre os tropeços vamos ler juntos verso 47 e 48 de Marcos 9 e se um dos teus olhos te faz tropeçar arranca-o é melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos do que tendo os dois seres lançados no inferno onde não lhes morre o verme nem o fogo se apaga é assim que a bíblia descreve como um lugar em que o fogo não se apaga e nem o verme morre vamos para Lucas 16 28 vamos ler o 27 e o 28 também para completar o pensamento verso 27 e 28 aqui é a parábola é a parábola do rico e do mendigo e observa como a bíblia descreve este lugar vamos juntos então replicou pai eu te imploro que o mandes a minha casa paterna porque tenho cinco irmãos para que lhes dê testemunho a fim de que não virem também para este lugar de tormento para este lugar de tormento se a gente ler toda esta parábola aqui a gente percebe como que em todo momento aquele homem mostra sofrimento em estar naquele lugar então assim ué e aí vou fazer aqui um parênteses querido só para observar algumas coisas às vezes nós achamos que uma das coisas que nós trabalhamos domingo com os adolescentes é que qual é o meio que o senhor nos dá para transmitir a salvação né e aí um dos meninos falaram milagres e é interessante que esse texto ele mostra que milagres não é esse meio mas somente a palavra por que milagres não é observa que se você continuar a história aqui a Abraão a figura de Abraão aqui vira para este homem que pede para que mande Lázaro até a sua casa e fala assim lá eles têm eles têm Moisés e os profetas ah não mas se alguém dos mortos aparecer para eles eles vão não se eles não acreditarem em Moisés e nos profetas tampouco vai acreditar ainda que alguém dos mortos ressuscite e não é assim que acontece até hoje nós pregamos Cristo ressurreto e muitos ainda negam a ressurreição de Cristo e muitos ainda negam milagres queridos não vão fazer com que pessoas sejam salvas nem os que praticam e nem aqueles que recebem um milagre ainda que seja coisa boa mas se a palavra de Deus não entrar no coração se a palavra de Deus não mudar a vida dessa pessoa pela ação do Espírito Santo que ilumina nossa mente e faz nos entender nenhum milagre ou qualquer outra coisa vai fazer com que essa pessoa se converta ao Senhor então seguindo aqui Apocalipse 14 versos 10 e 11 ainda descrição do inferno já vimos que é um lugar de fogo que o verme não não consome e e agora já vimos que é um lugar de tormento e observa agora o que diz o versos 10 e 11 do capítulo 14 de Apocalipse vamos ler todos juntos também 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 esse beberá do vinho da cólera de Deus preparado sem mistura do cálice da sua ira e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do cordeiro a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum nem de dia nem de noite os adoradores da besta e da sua imagem e quem quer que receba a marca do seu nome eterno e lembra que eu falei semana passada sobre a questão de que Deus está no inferno está como? em ira e aí eu lendo se não me engano William Hendrickson ele fala assim o inferno é inferno porque Deus está lá porque toda a ira de Deus está sendo manifestada lá por isso que o inferno é o inferno assim como o céu é o céu porque Deus está lá com toda sua bondade e amor essa é a diferença então o inferno é desse jeito que é descrito aqui queridos lugar de tormento fogo enxofre sem descanso é o que o texto diz sem descanso vai ter uma falguinha se você acha que o negócio aqui está ruim quando as vezes você sente alguma dor alguma enfermidade ou alguma situação passa um problema financeiro um problema familiar queridos o inferno é sem comparação no que diz respeito a sofrimento muito bem o inferno existe e a própria bíblia o ensina nós estamos aqui estudando sobre isso a bíblia afirmando sobre o inferno agora existem dois erros sobre a existência do inferno que são assim propagadas para eles existem até mais mas esses dois são talvez os mais comuns que você vai encontrar com mais facilidade um é o universalismo o que o universalismo prega que Deus é bonzinho Deus é amor e não vai condenar ninguém vai todo mundo para o céu se fosse assim então Deus era mentiroso porque ele mesmo fala na sua palavra que o céu existe que o inferno existe perdão que o inferno existe e que aquele que não crê vai para o inferno é o próprio Deus quem está dizendo isso é o próprio Deus quem faz com que Mateus com que João registre isso o próprio Senhor Jesus fala e não fala uma vez só e fala categoricamente com alguns inclusive dos seus opositores quando ele fala assim vocês não são das minhas ovelhas as minhas ovelhas me ouvem e me seguem vocês são filhos do diabo está lá em João capítulo 8 verso 44 o próprio Senhor ensina então o universalismo cai por terra com essa historinha de que Deus é amor Deus é amor é claro que Deus é amor a Bíblia também afirma isso lá em 1 João mas também fala que ele é justiça e por causa da sua justiça aqueles que não creem serão condenados então tem o universalismo que prega que Deus é bonzinho que Deus é amor e aí prega mais a parte do amor de Deus e não a sua justiça e assim ninguém vai para o inferno mas pergunta a essa pessoa se Hitler merecia ir para o inferno na hora ela vai falar que o inferno existe né na hora continuando o outro erro sobre a existência do inferno é o aniquilismo aqueles que pregam que o sofrimento não é eterno haverá um período de sofrimento mas vai chegar um momento em que as almas dos ímpios serão aniquiladas serão aniquiladas e aí não tem mais sofrimento porque as almas serão aniquiladas não é isso que a Bíblia afirma aí o texto que eles pegam é justamente de Apocalipse quando fala sobre a questão de que eles serão destruídos o destruído aqui não é o sentido de aniquilar o destruído é aquele sentido de que vai haver cada vez mais o desespero dentro do inferno porque é real e é eterno o destruído ali não tem a ver com aniquilar mas tem a ver com que aquela possibilidade de que eu vou sair aqui eu vou conseguir sair vai sendo cada vez mais tirada porque não tem como é impossível isso acontecer dos que estão no inferno passar para o céu e dos que estão no céu passar para o inferno é impossível isso acontecer então esses dois erros queridos não tem base bíblica e às vezes pega-se textos isolados para pregar essas coisas mas como eu falei semana passada lembre-se a Bíblia é um livro só se você achar contradição é porque você leu alguma coisa errada ou não entendeu como foi o caso do julgamento que eu falei aqui no início também hoje a Bíblia é um livro só não adianta você pegar um texto só e achar que você entendeu ele por causa de uma palavra pegue outros textos para que traga luz para que seja esclarecido aquilo que você pretende estudar o que nós aprendemos queridos com o ensino sobre o inferno nós aprendemos que o crente não deve temer o inferno claro que não salvem Cristo Jesus ainda que em alguns momentos nós sejamos assaltados de algumas dúvidas é bem verdade que muitas vezes isso acontece a nossa fé dá aquela oscilada a nossa própria confissão de fé fala né que a nossa fé às vezes ela é fraca às vezes ela é forte então ela fica nessa oscilação isso acontece mesmo e às vezes nós somos assaltados com algumas dúvidas mas logo querido a palavra de Deus dissipa essas dúvidas na nossa mente e precisa ser assim então nós não temos que temer o inferno mas devemos levá-lo a sério e por que nós devemos levar o ensino sobre o inferno a sério porque para que nós tenhamos compaixão para com os perdidos para que nós tenhamos compaixão por aqueles que estão a passos largos andando para a perdição eterna nós precisamos ter compaixão queridos então nós aprendemos com o ensino sobre o inferno de que nós salvos em Cristo Jesus precisamos nos compadecer dessas pessoas segunda coisa nós aprendemos também e que esse esse ensino falar sobre o inferno nos impulsiona a ter zelo e urgência na pregação do evangelho se nós temos compaixão pelos perdidos o que nós podemos fazer para que mude a situação deles pregar o evangelho somente o evangelho pode transformar a vida da pessoa eu não consigo por mais persuasivo que eu possa ser por mais persuasivo que você possa ser nós não conseguimos mudar o coração de ninguém somente a palavra de Deus pode fazer isso portanto então nós precisamos ter zelo e urgência na pregação do evangelho para que nós possamos realmente nos compadecer se você fala ah coitado mas não leva o evangelho a essa pessoa ela continua indo a passos largos para o inferno e você não teve realmente compaixão dessa pessoa você não sentiu a dor dela não falarmos queridos da doutrina da punição eterna implica em omitirmos parte do evangelho falar sobre graça de Deus é muito bom falar sobre a bondade de Deus é maravilhoso falar sobre o amor de Deus seria o ideal entretanto se nós não falarmos que há uma condenação se nós não falarmos que existe justiça da parte de Deus para aqueles que não aceitam que rejeitam o evangelho nós estamos omitindo parte do evangelho o evangelho não está sendo pregado da maneira como ele deveria ser pregado é por isso que nós precisamos falar também do inferno nós precisamos alertar as pessoas que existe esse lugar e que se ela não se converter se ela não se arrepender dos seus pecados ela irá passar a eternidade neste lugar nós não temos pouca noção queridos da eternidade porque nós não somos eternos como Deus é nós temos um começo Deus é eterno no sentido mais literal da palavra porque ele não tem começo nem fim ele é auto existente mas como a gente tem um começo a gente acha que eternidade é um longo período muitas vezes não é não tem volta eterno é eterno mesmo agora não tem fim não tem vai passar um dia dois um milhão de anos dois milhões quantos trilhões e não vai acabar não vai acabar então lembremos disso queridos lembremos disso vou dar sequência aqui queridos para a gente terminar ainda hoje se eu passar um pouquinho do horário aqui me perdoem mas dá tempo aqui creio eu sim não de acabar nove horas em ponto mas creio eu que não vai passar muito tempo não novos céus e nova terra é o que a bíblia também nos diz se há um local para os condenados há um local também para os justificados em Cristo e que local é esse local é esse é o que nós vamos agora observar é importante nós entendermos que a doutrina do novo céu e da nova terra para que nós precisamos entender isso para tirar queridos da nossa cabeça aquela ideia poeril né de que nós vamos ficar voando sobre as nuvens pulando de nuvem em nuvem ou qualquer outra coisa que você achar que é o céu né local assim sem quase nada e tal a presença de Deus e tal cuidado com isso a ideia que as vezes a gente tem porque você viu no desenho animado mas não é isso não é essa representação do céu tá bom o céu o novo céu e a nova terra é um lugar é um lugar também e este lugar é onde os santos em Cristo viverão com seus corpos glorificados essa é a terra renovada por Deus vamos lá em Apocalipse capítulo 21 Apocalipse capítulo 21 verso de número 1 quando diz assim vi novo céu e nova terra pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe toda criação queridos com isso nós aqui entramos dentro dessa situação toda criação será redimida e restaurada isso mostra e ensina que a redenção de Cristo ela é mais abrangente do que nós pensamos porque geralmente nós lembramos das pessoas os salvos em Cristo que terão seus corpos transformados os que estiverem vivos terão seus corpos transformados os que estiverem mortos também ressuscitarão mas com o corpo glorificado e passarão a eternidade com o Senhor entretanto a Bíblia também nos fala que a a criação será redimida e que espera essa redenção vamos lá em Romanos capítulo 8 Romanos capítulo 8 eu vou ler aqui do verso 18 ao verso 22 os irmãos acompanhem por favor Romanos 8 18 a 22 porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós lembra que eu falei se a gente acha que o que está ruim aqui está ruim no inferno é bem pior inumeravelmente pior entretanto uma coisa também nos alegra nós santos os sofrimentos aqui tem fim a gente gosta dessa terra aqui não é? a gente gosta de viver é bom e é presente de Deus vida é presente de Deus mas as vezes a gente se acomoda acha que o céu é aqui o céu não é aqui pelo menos não nessa terra caída pelo pecado não nessa terra em queda não é? ou seja agora Paulo nos chama atenção os sofrimentos aqui não se comparam ao que nós vamos viver na eternidade coisa boa a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus pois a criação está sujeita à vaidade não voluntariamente mas por causa daquele que a sujeitou na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus porque sabemos que toda criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora observa que Paulo está trazendo a informação de que toda criação será também assim redimida então esse novo céu e essa nova terra não será uma nova criação Deus não vai criar um novo céu e uma nova terra mas sim será uma purificação e uma renovação do que já existe e assim como vai acontecer com o nosso corpo que seremos glorificados assim também a terra passará por essa situação vamos ver onde isso está sendo descrito 2 Pedro capítulo 3 verso 7 e também versos 11 a 13 talvez você já leu esse texto em alguma outra ocasião e falou assim misericórdia vai acontecer isso achando que isso fazia parte talvez da grande tribulação mas ele tem a ver queridos com a renovação e a purificação da nova terra e do novo céu 2 Pedro 3 verso 7 e depois versos 11 a 13 leia comigo por favor esse texto primeiro verso 7 vamos lá ora ora os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra tem sido entesourados para fogo estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios versos 11 a 13 visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade esperando e apressando a vinda do dia de Deus por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão nós porém segundo a sua promessa esperamos novos céus e nova terra nos quais habita justiça aí você olha aqui e fala assim misericórdia os céus incendiados está sendo desfeito os elementos abrasados e aí você já começa a observar isso e fala assim é essa situação queridos esse aqui é é Deus purificando e renovando aquela que será a nova terra e o novo céu onde nós habitaremos eternamente com o senhor então o céu é aqui talvez você veja essa pergunta aí né acabei de falar que o céu não é aqui não o céu não é aqui essa terra está corrompida pelo pecado o céu não é essa terra corrompida pelo pecado a própria criação geme como nós vimos lá em romanos agora é seria no sentido de que ela não será destruída sim no caso dela não ser destruída mas sim renovada ok ela será restaurada aí você também esteja pensando Deus restaurará restaurará essa terra e habitará com os redimidos mas e aqueles que já morreram onde estão agora no momento no céu no céu é assim que a bíblia fala que morreu não está lá esperando o sono da alma uma prova não agora como isso funciona queridos a bíblia não é clara quanto a isso eu não tenho respostas para te dar quanto a isso uma coisa é certa a bíblia fala que assim que morremos o espírito vai a Deus que o deu então é certo isso a bíblia também afirma que os que morrem diretamente ao inferno os que morrem em Cristo diretamente ao céu esperando agora o grande dia do juízo em que a alma que já está sendo gozando das felicidades do céu ou sofrendo as angústias do inferno serão encontradas com seus corpos dos ímpios seus corpos como hoje corrompidos para que sofram agora a alma e o corpo e no dia do juízo também os corpos glorificados dos crentes para o gozo eterno alma e corpo é isso que a bíblia nos diz entretanto uma vez que essa terra será renovada será restaurada será purificada e onde estão como isso funciona só Deus para explicar e aí saberemos o dia que nós partirmos ou que Jesus vier buscar saberemos não sei qual dos dois você prefere o bom é estar com o Senhor independente do jeito vemos então pelo texto de Apocalipse 21 verso 3 também queridos vamos lá em Apocalipse 21 e agora o verso 3 que diz assim então ouvi grande voz vinda do trono dizendo eis o tabernáculo de Deus com os homens Deus habitará com eles eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles então vemos por esse texto que que não haverá separação entre céu e terra todo tipo de separação ou contaminação desaparecerá isso aqui é uma citação inclusive do próprio reverendo Hernandes Dias Lopes que o mar já não existe o mar é como se fosse um símbolo de separação e de contaminação assim como ele usa até a ilustração de João na ilha de Pátimos onde ele foi exilado não haverá mais esses exílios porque todos nós estaremos juntos na presença do Senhor não havendo mais separação não havendo mais nenhum tipo de contaminação a nossa maior alegria é vivermos eternamente diante da face de Deus nós viveremos eternamente neste lugar maravilhoso na presença gloriosa de Deus vamos ver isso em alguns textos 2 Coríntios 4,17 eu vou ler aqui diz assim 2 Coríntios 4,17 porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação acima de toda comparação 1 Pedro 5,10 1 Pedro 5,10 diz assim ora ora o Deus de toda graça que em Cristo vos chamou a sua eterna glória depois de ter de sofrido por um pouco ele mesmo vos há de aperfeiçoar firmar fortificar e fundamentar então observa que o Deus de toda graça que em Cristo vos chamou a sua eterna glória é diante é diante dessa glória que nós estaremos eternamente e agora eu convido você a ler comigo Apocalipse 21 verso 4 leia comigo queridos seja consolado por esse versículo bendito que diz assim vamos ler e lhes enxugará dos olhos toda lágrima e a morte já não existirá já não haverá luto nem pranto nem dor porque as primeiras coisas passaram louvado seja o nome do Senhor o que essa doutrina nos ensina dos novos céus novo céu e nova terra aqui queridos nós somos encorajados a juntar tesouros nessa nova morada ninguém que tendo comprado uma casa nova compra móveis novos para colocar na casa antiga alguém faz isso você já está com a casa lá prontinha já pintada esperando a tinta secar o cheiro de tinta desaparecer talvez dois três dias para você ir para lá e você compra um sofá novo para ainda colocar na sua casa para usar dois três dias para depois levar ele para lá ou você já manda ele para lá você já vai direto para lá nós precisamos juntar tesouros nessa nova morada o que nós fazemos queridos fazemos para a glória do Senhor o que nós fazemos não é pensando somente aqui apesar daqui ter benefícios e devemos como cidadãos aqui ainda pensar dentro daquilo que nos é cabível e devemos assim fazer entretanto que façamos para a glória do Senhor pensando nessa nova morada não podemos queridos viver de forma materialista o novo céu e a nova terra é o nosso verdadeiro lar aqui nós somos peregrinos então não podemos viver de forma materialista de maneira que não exerçamos a prática da misericórdia muitas vezes somos avarentos muitas vezes falamos sobre compaixão mas não praticamos a compaixão nós precisamos deixar a avareza de lado o materialismo de lado para vivermos lembrando desse novo céu e dessa nova terra em que viveremos eternamente também não podemos viver conforme o padrão deste século independente do que seja o padrão deste século muitas vezes nos cega faz com que a gente ache que aqui está bom demais e às vezes nos afasta daquilo que é verdadeiro nos afasta disso muitas vezes abrimos mão dos princípios bíblicos para viver sobre os princípios deste mundo cuidado com isso lembre-se novo céu e nova terra seja encorajado a buscar viver segundo o padrão das escrituras sagradas ouvimos isso domingo de manhã e domingo à noite no último domingo se você não estava aqui pode ir lá no canal do IPG2 que está lá as mensagens precisamos viver segundo este padrão e somente este padrão essa doutrina também queridos nos ensina que nós não podemos viver com o nosso coração cheio de rancor e de mágoas existem pessoas queridos que estão na igreja há tanto tempo mas às vezes não falam um com o outro às vezes tem problemas sérios até com pessoas da própria família e estão com seus corações rancorosos seus corações magoados cheios de mágoa sem liberar perdão meus queridos nós precisamos lembrar do que o Senhor Jesus fez por nós se nós vamos para este lugar em que não haverá mais lágrimas não haverá mais dor não haverá mais luto não haverá mais choro é por causa do que Cristo fez por nós e Cristo nos perdoou quando nós ainda éramos seus ofensores Cristo nos perdoou de uma maneira tão grande que ele deu a vida por mim e por você éramos merecedores de que isso acontecesse de jeito nenhum mas Cristo fez por graça é assim queridos que nós precisamos viver também lembre-se disso esse novo céu e nova terra que você vai morar precisa você vai entrar lá mas com seu coração livre de qualquer mago de qualquer rancor precisa ser assim liberte-se disso em nome do Senhor Jesus tenha um coração perdoador como Cristo assim nos perdoou eu gostaria de encerrar observando uma frase que eu li do reverendo Weber Campos Jr que resume tudo aquilo que nós aprendemos desde o início dessa dessa série sobre a segunda vinda de Cristo ele fala assim vivemos nos últimos dias aprendemos sobre isso né vivemos nos últimos dias aguardando o último dia falamos sobre isso aqui também e hoje encerramos com essa final da frase aqui para que possamos gozar o dia eterno então vou repetir a frase vivemos nos últimos dias aguardando o último dia para que possamos gozar o dia eterno e que Deus assim nos abençoe queridos fiquem de pé vamos orar é certo queridos que nós não esgotamos todo o assunto eu falei com o pastor que eu não sabia se eu ia dar conta porque era muita coisa aqui e eu falei assim será que eu falei assim se eu ver que até tal horário eu consigo ir até aqui eu vou seguir ainda que passe uns 10 minutos então eu segui mas é claro que nós não esgotamos isso aqui se a gente for pegar minuciosamente tem muita coisa para estudo por anos aqui entretanto queridos nós estamos também à disposição qualquer dúvida existem coisas que nós não temos como responder não temos mas talvez existem algumas coisas que ainda possamos e se ainda houver dúvidas nós estamos aqui para buscar tentar sanar essas dúvidas dentro daquilo que nos é possível também tendo em vista as nossas limitações tá bom eu reverendo Fábio e outros irmãos que assim tem estudado a palavra e que tem conhecimento também vamos orar Deus bendito louvamos o Senhor por esse momento tão glorioso em que estudamos ó Pai a tua palavra que nos diz ó Pai sobre o evangelho do Senhor nos diz sobre o lugar de sofrimento eterno para todos aqueles que rejeitam o evangelho mas também nos alegra e nos encoraja falando sobre o novo céu e a nova terra o lugar que o Senhor tem preparado para os seus santos os salvos em Cristo Jesus aqueles que sobre qual não há mais condenação porque o Senhor não mais os condenará porque Cristo levou sobre si a nossa condenação Pai bendito em nome do Senhor Jesus nos ajude ó Deus a olhar para esta doutrina e nos alegrar nos ajude ó Deus a sermos encorajados dia após dia a buscar a glória do Senhor fazendo aquilo que agrada o Senhor não para colocarmos mais um tijolinho na nossa mansão celestial ou na nossa casa celestial não é isso porque nós somos gratos ao Senhor pela graça do Senhor que nos alcançou e nos garante este lugar onde não haverá mais choro não haverá mais luto não haverá mais sofrimento não haverá mais lágrimas que o Senhor assim nos dará Pai bendito enquanto estamos aqui que possamos ó Pai também sermos encorajados com a doutrina ó Deus que nós vimos também sobre o inferno a pregar o evangelho as almas perdidas aqueles que estão indo a passos largos e que precisam ouvir desta mensagem ensina-nos a ser pessoas compadecidas ensina-nos ó Deus a sermos pessoas ó Deus que buscam cumprir com zelo com temor e tremor o ídia do Senhor em nome do Senhor Jesus que preguemos o evangelho do Senhor que transforma vidas que salva pessoas da condenação eterna e transporta pessoas deste reino de trevas para o reino do Filho do Seu amor em nome do Senhor Jesus que oramos agradecidos amém do Seu amor